O que ele fez? Acordou seu filho, chamou os seus bolsos E o menino se questionava, obedeceu Vai seguindo o rumo, amor e amor A cada passo acelera o coração Vem aí do terra, filho, acerque o olá Provava a fé do velho abraço Andaram no caminho por três dias De longe o velho avista o lugar Onde deveria Por ordem divina O seu filho exame orar Segue o mar E ao chegar no monte Vou e a noite Pois a linha sobre o altar Diz aqui levanta E se aproxima E ao seu pai começa a perguntar A lenda e o fogo ali está Aleluia Aleluia Mas onde está o mordeiro do sacrifício? Abraão responde Olha pra Isaac E responde uma pergunta Tão difícil Meu filho Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Um cordeiro para si Que é o meu filho Que é Deus probera Chega o momento crucial E de um sacrifício consumar Abraão amarra O seu filho Isaac E o dedão sobre o altar Quando levantar a sua Para o sacrifício consumar De repente escuta Uma voz celeste Que do céu começa a nadar Não faça estar A toa assim Pois agora sei que tu tem os amigos E na mesma hora um mordeiro apareceu E no lugar antes A que o ofereceu E no lugar antes E no lugar antes Você vai gostar dessa palavra agora E depois No novo testamento Esta mesma cena Aconteceu E no lugar antes Aconteceu E no lugar antes Aconteceu E no lugar antes Repetida Para a cruz Morre o porteiro Para salvar a humanidade No alto monte No alto monte Morreu Meu Jesus Morre o porteiro Morre o porteiro Eu girl Mas o� Aparece o corteiro Que na jogada decidiu morrer Aparece o corteiro Que na jogada decidiu morrer O céu não é real Não há estrelas do céu As florinhas não formam Se isso não for O céu não é real 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 Tudo perde o mundo O céu não é real 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 Ele é o nosso filho do homem Ele é esse homem Ele é o nosso filho da família Ele é o nosso filho da família Ele é o nosso filho da família Não era um sonho Era realidade O corpo e a cidade sonha Ele é o nosso filho da família 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 Seu fiel, adora do nosso gatherings, Viver o cardo de acafê, Viu o seu firo, Viu o meu amor, Viu o seu firo, Viu o seu firo, Viver o cardo de acafê, Viu o teu firo, Viu o seu firo, Amém. 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 Amém.